Boa noite a todos, quando vocês passarem do CME para colocar o número telefônico no cloud, para colocar aqui no Brasil, não precisa de vpm não, trocar de vpm não, é porque ele já tem essa opção aqui, agora vamos ver se ele vai disponibilizar isso aqui né, você suba lá em cima, tem aqui em todos os países, Angola, tem Albânia, Agéria, só um momento, aí pronto, aí você consegue acessar, em vez de trocar seu vpm, se você trocar seu vpm, você vai ficar com o e-mail bloqueado. Tá vendo? Até mais.